Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehawks Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 E hoje galera vamos aí pra mais um tutorial de táticas aqui no canal Dessa vez tática aí com o time do Tottenham pessoal Falando no geral aí, o time do Tottenham eu acho que fisicamente é um dos melhores times do jogo Muitos jogadores do time tem uma boa estamina E é um time também bem completo galera Tem um bom goleiro, uma boa linha de zaga Tem velocidade pelas laterais E tem jogadores também que toquem bem pelo meio do campo Tirando o Harry Kane ali na frente que é um jogador também que sabe fazer muito gol E é matador pessoal O time do Tottenham é bem legal E é possível fazer com ele aí várias táticas O 4-4-2 eu acho que é o que mais encaixa melhor Mas dá pra fazer também 3-5-2, 3-4-3 Dá pra fazer muita coisa legal com esse time pessoal Vamos lá então No geral pessoal, eu tentei montar uma tática aqui onde é possível Principalmente o pessoal jogar aí divisões online E é possível também jogar no nível lenda, jogar no nível estrela Mantendo aí uma linha de zaga muito forte com 3 zagueiros no lateral O time do Tottenham é um caso onde a gente tem aí 3 zagueiros muito forte E tem também um lateral muito bom que é o tripier, o lateral direito galera Que no caso eu preferi a linha de 3 zagueiros pessoal Porque jogando divisões online realmente a gente acaba levando um pouco mais de bola nas costas O time do Tottenham tem uma linha de zaga boa mas é uma linha de zaga um pouco lenta Então o 3 zagueiros aqui deu muito certo E o Alder Varel pela direita vai muito bem porque também joga de lateral direito pessoal Então você que tá durante a partida aí querendo atacar mais pela lateral do campo Você pode transformar o Alder Varel aí em lateral direito Que ele vai conseguir também fazer bem a ligação com o Dele Alli e o Lucas Moura pessoal Linha de 3 zagueiros aqui fica muito boa E aqui na lateral esquerda temos o Davis que também é um jogador bom na marcação Que atua aqui pela lateral Dos outros zagueiros galera o Vertonghen também zagueiraço né No mano a mano aí muito bom zagueiro E o Sanchez aqui um zagueiro também que eu gosto bastante Tem um pouco mais de velocidade e vai muito bem também no mano a mano galera Essa linha de zaga aqui é muito boa mesmo Muito eficiente e difícil também fazer jogadas aéreas em cima dela E tirando que se passar por ela tem o goleirão Loriza aqui atrás Que também é um dos melhores do jogo Aqui pro meio campo galera A gente tem aqui o Aniyama e também o Dele Alli O Aniyama é um excelente volante tá pessoal Ele é um jogador muito bom na desarme, na marcação do meio campo E é um jogador também que tem uma parte física bem legal Você tem outras opções aqui de volante Como é o caso do Dembélé, como é o caso do Dyer, como é o caso do Sissoko Mas eu acho que nenhum marca tão bem quanto o Aniyama pessoal Pelo menos testando cada um deles aí O Aniyama foi melhor na marcação E é um jogadoraço também pra proteger aí a linha de zaga Dele Alli também jogadoraço né pessoal Meia de ligação muito bom jogador É um cara de organização Então é uma tática assim que funciona bem Por causa principalmente dele que sabe distribuir bola aqui no meio campo Jogador muito bom na parte física também O Dele Alli tem 88 de resistência E é um jogador aí pra organizar tá pessoal Muito bom mesmo Pelas laterais a gente tem a velocidade no time Com o Son e também com o Lucas Moura O Son aí, jogador que tem muita velocidade E tem uma boa parte física também Contribui muito com o time aí na movimentação Ele tem chute de primeira e tem malícia também Um jogador que cava bastante falta E o Lucas Moura aqui de ponta direita Jogando nas costas do lateral Se vocês notarem aí que tá perdendo muito o meio campo pessoal Pode até colocar o Lucas Moura aqui De meia lateral direita Não vai mudar tanto o estilo do time E ele vai jogar um pouquinho mais pra trás Mas é um bom jogador Principalmente aí pra puxar contra-ataque E um jogador aí que eu gosto bastante tá galera Tem muita velocidade É um cara que toca bem a bola também Dribla bem É um jogador que tem uma parte física muito fraca E pro segundo tempo A gente vai ter que mudar ele pessoal Pelo Lamela O Lamela é uma boa opção aqui também Pelo lado direito O Lamela não vai entrar com aquela velocidade toda Mas vai entrar dando um toque de bola Um pouquinho mais refinado aqui No meio campo Dupla de ataque pessoal Eriksen e o Harry Kane Dupla de ataque muito, muito boa O Eriksen joga muito de meia atacante Ele se torna 87 de meia atacante também Então em partidas que você estiver ganhando E quiser manter mais a posse de bola Vale a pena recuar o Eriksen E transformar em meia atacante Mas eu prefiro o de segundo atacante pessoal Porque é um jogador que chuta muito bem a gol E chuta muito bem de R2 O time do Tottenham a gente não tem assim Um segundo atacante bom, um goleador E o Eriksen faz bem essa função E tem uma parte física também excelente E o ataque dele é muito bom pessoal Tem 89 de controle de bola Passe rasteiro, passe alto é muito bom Ou seja, vai ajudar também o Harry Kane Jogando perto dele E é um cara que bate bem em falta demais pessoal Então você tem aqui o som cavando falta E o Eriksen batendo bem em falta É uma arma muito boa aí pra usar Com o time do Tottenham galera Centroavante aqui o Harry Kane Ele não tem nem muito pra falar né pessoal Um centroavante bem tradicional Se a bola chegar nele com espaço Ele vai matar o jogo Finaliza muito bem Muito bom cabeceador Chuta forte também E olha a parte física dele Que é excelente também galera 87 ali de resistência É muito alto aí Pra um atacante Tem algumas variações dessa tática aqui Que você pode usar Pra deixar o seu time um pouco mais com movimentação Como colocar o tripier na lateral direita Vai dar mais movimentação Mas vai abrir mais o seu time atrás Você pode colocar também O Dembélé de volante por aqui De marcação Ou transformar o Dembélé em meia de ligação Pra dar mais volume no meio campo Pra dar mais movimentação Também pessoal São duas opções aí Que eu recomendo Pra quem achar o time meio travadão Eu pelo menos gosto de jogar online Com o time mais protegido atrás Mas pra quem gosta Do time mais solto Isso aqui também vai funcionar aí Muito bem pessoal Nas características aqui Ofensivas pessoal A gente vai jogar no contra-ataque O contra-ataque vai melhorar A marcação do time E vai jogar no passe curto Área de ataque ampla Favorecendo aí o jogo pelas laterais Manter formação E alcance do apoio pessoal No 5 Com o Dele Alli aqui no meio campo Distribuindo o jogo Dá até pra jogar com alcance do apoio Um pouquinho mais longe Porque ele toca muito bem a bola Na defensiva galera Nós vamos de retranca Meio campo tradicional Linha defensiva no 5 E a densidade no 4 Pessoal Linha defensiva Dá pra jogar ela um pouquinho alta também O time joga bem protegido E vai melhorar também O volume de jogo né Jogando com a linha mais alta Você compacta mais o time Jogando mais em cima aí Do adversário pessoal Nas instruções avançadas Eu particularmente Não gostei de nenhuma tá galera Fica assim Eu acho que o time Do jeito que tá Ele fica bem montado Defesa recuada vai bem também Quando você tá precisando Segurar um resultado Mas se você quer jogar Com uma linha alta Não coloque defesa recuada Porque vai acabar aí Não batendo muito Uma coisa com a outra né pessoal A linha alta vai fazer Com que o adversário Recue mais pra trás Recuar pra frente É impossível né velho Tem momento que a gente Fala merda E só percebe depois Mas o A linha defensiva galera É um pouco alta Ela faz com que os atacantes Recuem mais Então Defesa recuada Eu indico mais Assim quando o time Tiver cansado Tiver precisando segurar Um resultado Porque aí o time Vai ficar um pouquinho Mais jogando ali Na região da meia lua Beleza galera Time muito top Esse aqui Gostei bastante Né O Tottenham não é de hoje Que é um bom time E aí com o Lucas Moura Ficou um time mais veloz Ainda Na parte ofensiva Espero que vocês curtam aí Tamo junto galera Dá uma olhada aí Também nas outras táticas Aqui do canal Valeu pessoal Vida longa ao Fute Rock Fui